Olá pessoal, eu estou gravando esse vídeo aqui para falar a respeito do produto Brain Hacker, esse mesmo que promete aumentar o seu desempenho cognitivo, ou seja, aumentar o nível de concentração, de memória, de foco, reduzir a quantidade de cansaço, de estresse que você sente ao longo do dia. Então eu estou gravando esse vídeo aqui da forma mais simples possível para que você entenda se realmente esse tipo de produto, o Brain Hacker, funciona, se ele vale a pena, se realmente faz algum tipo de efeito. Então vamos lá pessoal, o primeiro ponto que eu quero esclarecer aqui é que o Brain Hacker não se trata de um remédio, ele não se enquadra nessa categoria de remédio. Eu vou explicar aqui para vocês porquê, porque ele se trata de um nootrópico. Para você que não conhece esse termo, ele é muito divulgado lá fora, nos Estados Unidos, na França, em Portugal, enfim, em outros países, e está chegando agora no Brasil isso. O que é isso basicamente? Trata-se pessoal de um estimulante, de um suplemento natural que reúne compostos no nível de concentração, no nível de dosagem, é importante eu falar isso aqui, que realmente proporcionam um efeito saudável, ou seja, sem efeito colateral, como você encontra nos remédios. Dito isso pessoal, é importante eu mencionar aqui que muitas pessoas são enganadas e até mesmo perdem seu dinheiro com produtos falsificados, ou seja, com o nível de dosagem, o nível de concentração, como eu mencionei, alterados. Infelizmente isso acontece muito no Brasil, é uma prática que vem se repetindo na indústria farmacêutica anos e anos. Então vou deixar aqui o link oficial do fabricante, aqui na descrição do vídeo e no comentário em destaque, você compra direto da fábrica, tem a garantia, tem a nota fiscal, caso haja algum problema você pode solicitar o reembolso. Mas qual é a ação do brain hack no organismo pessoal? A gente pode mencionar aqui pessoal, basicamente as substâncias, os compostos presentes no brain hack, que são basicamente a taurina, a cafeína, a tirosina, a tiamina também é muito utilizada, o complexo da vitamina B6, enfim, esse tipo de composto, claro, no nível de concentração, no nível de dosagem e também utilizando da forma correta que eu vou falar aqui no vídeo, você vai proporcionar uma otimização do seu sono, que isso é muito importante também no equilíbrio, na disposição física, na disposição mental, vai aumentar a resposta cognitiva, a performance cognitiva, ou seja, aumento de memória, de foco do seu cérebro, também ao longo do dia, nas atividades que você vai exercer ao longo do dia e também reduzir aquele cansaço que você sente também no final do dia. E qual é a forma correta de se utilizar o brain hack? Basicamente ele é subdividido em dois subprodutos, que é o Lotus Focus e o Lotus Mind. Gente, a forma correta para você ativar todas essas propriedades só tem uma, tá? É sempre depois do café da manhã. Você vai ingerir duas cápsulas do Lotus Focus e duas cápsulas do Lotus Mind. Dessa forma, você vai proporcionar, são 24 horas do brain hack no seu dia. Gente, outro ponto muito importante de esclarecer aqui, é que é um produto que o Brain Hack, o Lotus Focus, o Lotus Mind, essa linha, ela é aprovada pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde. Quando a gente fala isso em termos técnicos, é que realmente o produto passou por testes, por validações e comprovou-se o resultado, a efetividade, tá bom? Muitas pessoas também perguntam em quanto tempo eu tenho resultado, tá? Gente, isso varia de pessoa para pessoa, de organismo para organismo. Mas o que eu recomendo? Porque isso aqui, pessoal, é um tratamento. Tem início, tem meio, tem fim. Você não vai utilizar para o resto da sua vida. É um tratamento, tá? Então, a forma correta, como eu falei, de utilizar é aquela. Você vai perceber os principais resultados a partir o quê? Da segunda semana, da terceira semana e em diante. Tem pessoas que aparecem os resultados antes, mas é a partir da segunda, terceira semana. Então, eu vou deixar aqui o tratamento completo, tá? Da linha Brain Hack, do Lotus Focus, do Lotus Mind, direitinho aqui abaixo. Eu não vou me prolongar muito nesse vídeo, mas eu espero ter ajudado, sanado algumas dúvidas. Se eu não sanei, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou fazer questão de responder, de atender e pontuar as suas dúvidas principais e importantes, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.